Pessoal, a lição dessa semana trouxe por título Livres para Descansar, lição de número 8. E os três pontos de resumo dessa lição podem ser destacados da seguinte forma. Primeiro, há diversas causas para a doença. Às vezes, a razão para uma doença pode ser as nossas próprias ações. Às vezes, a razão pode ser a negligência de outras pessoas. Às vezes, os nossos genes, seja como for, há diversas causas para a doença. E ainda que a gente tenha um estilo de vida muito bom, tente fazer o melhor no que concerne a alimentação e as práticas da saúde, ainda assim estamos sujeitos a adoecer. Porque nós vivemos em um mundo que foi grandemente afetado, infectado pelo pecado. E a doença atinge tanto o justo quanto o injusto. Estamos sujeitos, infelizmente, à doença, ao sofrimento neste planeta. O segundo ponto de resumo é o caso do paralítico, em Marcos 2. Ali mostra o paralítico que foi, levaram ele até Jesus para que fosse curado. E é interessante porque Jesus não o curou fisicamente primeiro. Antes, o curou espiritualmente, perdoando seus pecados. Nós sabemos que o que levou aquele paralítico àquela condição de paralisia foram seus pecados. Jesus sabia disso e, por isso, primeiramente o perdoou. Interessante porque, apesar de que na história Deus curou ele espiritualmente e também fisicamente, nem sempre Deus faz assim. Nem sempre Deus cura fisicamente. Porque o mais importante para Deus não é apenas a cura física, mas sim a cura espiritual. O terceiro e último ponto de resumo é o caso do profeta Elias. O profeta Elias se envolveu em uma série de situações que o levou ao esgotamento. Não só mental, mas também físico. E Elias, pelo que tudo indica, entrou em um estado de depressão. Apesar da Bíblia não usar esse termo depressão, mas os sinais e tudo o que ele apresentou ali mostram que esse foi um quadro depressivo. Há pessoas que estão vivendo algo semelhante e têm medo de falar sobre isso porque podem ser taxadas como pessoas sem fé em Deus e coisas do tipo. E não há nenhuma relação. A pessoa que está com depressão não significa que não tenha fé em Deus. Elias, que foi um profeta, que tinha uma fé incrível, foi acometido desse mal. Então, se você está passando por algo assim, não pense que você está sendo castigada por Deus ou que você não tem fé, que não é assim que as coisas são. No caso de Elias, Deus entendeu o profeta. Assim como Deus entende as pessoas que passam por essas situações, Deus compreende. E Deus tomou providências para tirar Elias daquela situação. E ele conseguiu. Elias permitiu também que Deus fizesse isso por ele. Então, isso é uma coisa muito importante. Deus entende. E quer nos tirar também de nossa condição de sofrimento, de dor. Mas entende a nossa situação. E ele trabalha da melhor maneira possível para nos tirar desse estado de dor, de depressão. Então, veja. Assim como Deus tirou Elias do fundo de uma caverna e o conduziu para o céu, literalmente falando, Deus também pode nos tirar de nossa condição de dor, de sofrimento, de depressão e nos elevar a uma outra realidade. Se tão somente nós permitirmos.